Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui que fala, Leiral, e vou mostrar pra vocês aqui fornecedor de bolsas, tá? Lindas bolsas aqui, opções de mochilas e muito mais aqui, viu, minha gente? Além do mais, eles também são fabricantes de calçados, gente. Opções de sandália racheirinha feminina, opções também infantil, aqui tem opções masculina, garrafas térmicas também, eles têm aqui pra fornecer pra vocês e com aquele precinho incrível. Eu tô aqui na Deusados, né? Eles são referência aqui em Santa Cruz de Capibarib. E eles têm aqui o contato pra solicitar o catálogo, que é DDD 81, número 9, tá? Isso aqui, ó, 994466866. E o endereço é aqui no setor amarelo, bloco 3, loja 12, tá, gente? Isso aqui tá errado, é 12. Eles enviam pra todo o Brasil, através de excursões e transportador, a partir de apenas, pessoal, 300 reais em compra, tá? Eu vou mostrar um pouquinho da mercadoria, eu já tô aqui com a Micaela, tudo bom, amiga? Beira, você tá bem? Muito bem, melhor agora, né, que ela vai nos ajudar mostrando um pouquinho aqui dos produtos pra vocês, gente, que tá super em alto esses modelinhos de sandália masculina. Saiu bastante, né, amiga? Saiu bastante, e isso também que é agora, feriado e desfaz. Perfeito, viu, gente? Essas aqui têm tanto opção infantil quanto adulto, né? O infantil tem que tamanho? O infantil, ele vai ser, deixa eu fechar aqui, ele vai ser do 27 até o 34. E o adulto? O adulto vai ser do 34, 35 até o 43, 44. Maravilhoso, viu, minha gente? E você pode fazer, que nem ela tava sugerindo aqui, ó, a opção de tal pai e tal filho, você pode comprar pra, né, o filho e o pai, ó, gente, tem a mesma, né, o mesmo modelinho, ou se não assim também, a outra opção também pra você garantir. E a qualidade dela é boa, viu, gente? É aquele machado pra gente. É, esse, aperta aí pra vocês verem, gente, que não é aquele de coisa dura, viu, minha gente, ó, tá vendo? É bem macio. Então esse aqui vende demais, aí fica no valor de quanto, amiga? 12,50. Gente, 12,50, é muito barato, de verdade, eu fico passada com o preço aqui da Deusado, viu, minha gente? Aí tem outras cores aqui também, tem ele no azul, então tem muita variedade. Esse aqui é o mesmo valor, né, amiga? É o mesmo valor. Olha, gente, que linda essa daqui também tá. Então pra quem não quer, gosta, tem cor neutra também. A parte legal de comprar na grade, você leva um grade com 15 pares e leva 3 cores diferentes, na mesma grade. Ah, então esses aqui não é a mesma cor. Ai, gente, que legal, porque normalmente o feminino é o mesmo modelo, né? Exato. E o masculino, você tem essa opção de misturar as cores. Amei, gente, verdade. Então, ó, apenas 12,50, gente, é pra vocês aproveitar de verdade, viu? Várias cores aqui pra vocês. Além de trabalhar, esse aqui já é outro modelinho, né? É outro modelinho. Olha, com a bolinha. Esse aqui é o mesmo valor? É o mesmo valor, 12,50. Gente, como tá arrumada essa daqui, amei. Gente, é 12,50. Isso aqui dá pra vocês vender até loja de preço único, né, não? Perfeito, viu? Uma ótima oportunidade aí. Além do mais aqui, ó, eles também tem opções de garrafas, variedade aqui pra vocês, ó. Isso aqui é, no caso, é uma... um medidor, né? Tipo um medidorzinho. Na verdade, é um concheirinho, né? Ah, é, vem com... Ah, eu pensei que era um medidor. Eu pensei que isso aqui era um medidor, a marca do medidor, tu acredita, amiga? Acredito. Mas tem problema não, ó. Ainda vem isso aqui. Ó, tem os copinhos, quatro copinhos e a jarrinha de suco. Essa fica quanto? 13 reais. Eu acho que é baratinho, gente. 13 reais. Ó, aqui tem a opção... Isso aqui é novidade? É garrafinha. Né, novidade aqui. Gosto que eu não tinha visto ainda, não. É de 16 reais. Com a alcinha. Ai, gente, que bonitinho. Gostei, viu, gente? Dessa aqui é bem diferentão. Ó, ainda tem a tampinha pra não ficar exposto, né? Aí tem ela em várias cores, hein? Tem várias cores. Várias cores, gente. Olha. Ah, isso aqui é dependendo da cor e a frutinha é diferente, né? Que essa aqui eu acho que é o quê? Essa é o kiwi. Kiwi. Olha, gente, tem muita cor aqui. É bem legal. Eu achei diferente. Eu nunca tinha visto dessa, não, amiga. É bem diferente mesmo. Aí essa fica quanto? 16 reais. 16 reais. Amei, gente. Olha só que fofinha. O sorvetinho. O sorvetinho. Aí tem aqui, ó, opções também de garrafas. Essa que o pessoal já conhece. Né? Essa aqui é quanto com 3 unidades? 15 reais. 15 reais. A caixa fechada com 48 peças fica de 13 reais. Eita! Baixa bastante, viu, gente? Aí aqui, ó, tem essas garrafinhas, né, pra academia. O pessoal também gosta. Essa tá de quanto, não tá? 13 reais. 13 reais. Ó, tem outras cores também no... Eita, essa é diferente. Essa aqui é de 12. Essa é 12 e ainda é mais barato, gente. Ó, e ela é grande, né? Essa é quase... Ela é quase um litro, né? Ela é 2. Ah, ela é 2? Ah, é porque eu vi aqui, ó, 980 ml. Ah, pois tá bom, gente, ó. Aí aqui tem também opções dessas garrafinhas. Tem uns copos que todo mundo já conhece, né? Esse aqui fica de quanto, amiga? Esses copinhos aqui? Fica de 15 reais. 15 reais. Ó, aí tem muito mais opções, viu, minha gente? Tem essas garrafinhas lá em cima, também. Aí a gente vai mostrar um pouquinho, ó. Ali tem mais opções de garrafas lá na frente, viu, pessoal? Aí eu vou mostrar aqui também. Micaela, vem cá pra gente mostrar, pessoal, as bolsas. Gente, olha só as bolsas. Chegou cada uma mais linda que a outra, viu? As bolsas eu sou apaixonada. Olha só essa carteirinha. Essa bolsa com essa carteirinha. Tá de quanto, amiga? 25. Gente, é 25 reais. Olha a qualidade dessa bolsa, viu? Com essas alças, tudo regulada. Essa daqui tá de quanto? 25. 25 reais. Aí, ó, carteirinhas aqui, o que não falta é opção, viu, minha gente? Tá de quantas carteirinhas, amiga? 17. 17. Tem assim, ó, necessaire, viu, gente? Todo quanto é jeito. Tem a partir de quantas necessaire, amiga? A partir de 13 reais. A partir de 13. Que é esse daí, né? Ó, bolsa agora tá começando a chegar o verão, né, amiga? Tá. Eu já tô me preparando, viu, pra ir pra praia também. Essa aqui tá de quanto? Ficam de 15 reais. Tem essas aqui também, ó. As de viagem. Sim, as de viagem. Gente, eu já levei dessas bolsas aqui, viu? O pessoal pede direto pra me levar lá na minha cidade. Tá de quanto, amiga? 40. 40 reais. E ali tem bastante opções de mochila também, tá? Ó, aqui opções também. Mais de bolsa. Essa aqui é bem bonita, gente. Essa aqui chegou, acho que essa semana, não foi, Micaela? Chegou. Essa aqui tá de quanto? 25. Gente, que linda, ó. Tem assim também, que é uma bolsa maior, né? Essa daqui eu tomei na minha mão, ó, aqui na minha mão, na bolsa. Tá de quanto essa daqui? 25. Ah, que é tudo 25? A maioria. Gente, olha essa daqui. Essa aqui a Micaela botou. Ela ficou linda com essa sandália que ela botou já pra provar, ó. Aí já vou mostrando. Tem variedade de modelos dessa sandália por apenas 30 reais no atacado, viu, gente? Com salto, né? Salto bloco. Isso. E olha só como ela brilha, minha gente. Vocês não estão entendendo. Eu vou mostrar o resto ali pra vocês. Ela botou, olha como combinou perfeitamente bem. Eu amei essa proposta que ela colocou. E é 30 reais a sandália, viu, minha gente? Vem na caixa ainda. E 25 a bolsa. Aí tá babado, minha gente. Tem várias cores dela aqui também, tá? Opções de carteirinha. Tem assim a partir de quanto, pequenininha? 10 reais. 10 reais. Tem essas que chegou essa semana também. Nem Micaela, tá de quanto? Isso. 25. 25. E elas são grandes, viu, gente? Essas bolsas. Olha essa aqui, o tanto que é grande. Amei essa daqui. E essa tá de quanto, amiga? 28. 28 reais. Tem mais. Tem ela assim também. Tem ela assim. Eita, essa é novidade também, hein? Com estampa Tayday, né? Que linda. E o acabamento, gente, a qualidade dessa bolsa, vocês não estão entendendo. É perfeito. Eu amei. Essa aqui eu não tinha nem visto ainda, das, viu, gente? Olha. Ela tem bolsinha. Mostra aqui, por favor. Ela tem a... Dá pra usar a alça maior, né? Dá sim. A alça tem um regulador. Ó. E dá pra você usar da forma que tava ali. E ela tem o zíper, viu, gente? Dentro, ó. Ai, que linda. Ela é toda colorida até dentro. Amei, pessoal. Ó, tem ela assim, né? Ela toda lisinha assim, ó. E tem ela assim também. Eu amei. Essa também é 25? 23. 23. Gente, ainda mais barato. Babado, viu? Ó, tem opções de carteiras assim também. Essas são de quanto, amiga? 20. 20 reais. Ó, essas aqui são de quanto? 20 também. 20. Ó, opções. Essa aqui tá linda. Essa não tinha visto ainda. É tipo uma bolsinha? É uma bolsinha. Ó, gente, agora pro dia... Praticamente já do dia das crianças. A gente já tem que mostrar quase o dia das crianças. Tá de quanto assim? 20. 20. Assim tá quanto essas bolsinhas? 23. 23. Olha essa que linda que tá. Essa tá quanto? 23 também. 23. Olha, essa tá bem arrumadinha, né, amiga? Essa daqui pra dar de presente. Eu amei também essa. E aqui tem tipo bagzinhas, tá? Bolsinhas assim também, ó. Essas são de quanto? 17. Elas viram mochilinha também. E é? Ai, gente, verdade. Você pode colocar aqui, né? É. Pode usar como mochilinha ou ela transversal mesmo? Tem que ir assim. Que diferente, gente. Amei. Ó, e tem bags também, tá? Tem muita opção. Aqui eu vou aproveitar pra mostrar um pouquinho das sandália. Olha, essa é a que ela tá com ela, mas tem assim também, viu, gente? Tem muita variedade. Essas aqui são tudo de 30 reais no atacado. Qualquer modelinho. E elas ainda vêm assim, ó, na caixa. Gente, é 30 reais. Uma qualidade maravilhosa. Ó, aqui a gente também trabalha com outras garrafas. Ó, gente, opções de relógio. Tem muita variedade. Tem bolsas grandes assim também. Essas bolsas aqui estão de quanto, amiga? 60. É o que com 3 peças. Vem 3 peças, né? Vem 3 peças. Vem essa média. A tiracolo e a necessaire. E a necessaire e aquela. Gente, 60 reais. Essa daqui eu sei que vende muito bem essas bolsas, né? Essa daqui ela vem duas, né? Aqui vem duas. É, 45. Gente, é duas bolsas. A Brame, por favor, me ajuda, amiga. Essa daí eu amei. É perfeita, minha gente. É opção pra você até vender separado. Porque ela vem a bolsa média e a bolsa menorzinha. Ai, que charme, gente. Tá muito linda. Aí você compra as duas por 45 reais. E pode vender separado e ainda ganhar ainda mais dinheiro, né, amiga? Exatamente. Cada cá tem sua alça. Perfeito. E cada um tem sua alça, viu? E tá linda. Tem várias cores dela. Tem ela assim também, que é a única, né? Essa aqui é a de 45? Não, a de 45 é essa aqui. Essa daí, 45, gente. Essa daí, ó. Muito bom também. E aqui tem várias opções de carteiras, né? Aqui estão de quanto? Todas são de 18. 18 reais. Qualquer uma dessas aqui. Até essas de baixo, né? Até as de baixo. Muito bom. Ó, aqui tem opções de caixinhas de som. Cinto, assim, pro Dia dos Pais. Ó, gente, que eu acho que... Não sei se vai dar tempo ainda fazer o Pedido dos Pais, né? Quando eu postar, mas eu acredito que vai dar. Ó, tá de quantos cinto? 14 reais. 14 reais. Ó, tem somzinhos, caixinhas de som. Essa aqui é o fone, né? De ouvido. Ó, tem muita variedade. Então, tudo isso você vai poder comprar e garantir fazendo o Pedido aqui na Deusado. Quero agradecer a Micaela, porque hoje ela vem nos ajudar, né, amiga? Eu sempre ajudo, mas eu vou embora. É, fica off. Só por detrás das câmeras. Vai, amiga. Eu só preciso ali conhecer, né, amiga? Então, ó, quando vocês vêm aqui, ó, já pode conhecer, procurar a Micaela pra fazer assim as compras. Então, ó, pessoal, obrigada, viu, amor? Gente, ó, esse daqui é o contato. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece, quando for falar, dizer que vem através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral, porque isso ajuda muitíssimo a trazer sempre as novidades. E até a próxima, meus amores. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau.